Música Oi gente, sou aqui de novo com a Dani Rizzucci E agora eu tenho perguntas absurdas pra fazer pra ela Ai 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 Do que se trata? Eu não sei como eu responderia Gente São perguntas sérias Sérias? Pergunta seríssima Número 1 Se as pessoas vieram dos macacos Se as pessoas vieram dos macacos Por que ainda existem macacos? Por gentileza Olha, essa é uma ótima pergunta Serão eles transformados em humanos a qualquer momento? Será um humano de um macaco qualquer dia desses? Se você tiver alguma resposta, por favor, põe nos comentários Que... Vamos ver se vou te deixar sem resposta Por enquanto estou ganhando Vamos ver Eu realmente não estou boa da ciência Então ó, está 1 a 0 na verdade Vamos pontuar Se sabemos que Deus está em todo lugar Né? Que nós sabemos Por que que a gente olha pra cima pra falar com Ele? É porque o seu é a casa O que? O seu é a casa dele A oficial Que a gente vai falar também Muito bem Muito bem Como sabemos se a carne é de Chester Se a gente nunca viu Chester? Ó, gente Dois pontos pra mim Eu sou vegetariana Mas... Não sei Não me interesso por esses assuntos Sorry It's okay Sério, I don't know what happened It's not Okay I don't know what happened I don't know what happened Yeah Okay No worries Yeah, sorry No, it's the song Okay Okay Get out Eu vou ter que colocar isso no vídeo Okay Por que milho verde e amarelo? Amo milho Eu não faço ideia Ela é por causa da casca? Ó, não sei É por causa da casca? Mas como é que a gente sabe que o milho verde está amarelo? Ele já é amarelo Mas já está... Ah, não sei Mas por que, né? Pode ser por causa da casca Pode ser por causa da casca 3x1 3x1 Ahhhh Então pode ser 7x1 Ai, não pode Por gentileza, não Dani, por que a caixa da pizza é quadrada se a pizza é redonda? É Agora deu nó Gente, não sei Qual a dificuldade pra fazer uma caixa redonda? É uma ótima pergunta essa 3x2 2x2 Dani, por que tem gente que aperta o botão do botão do botão? Você tem um controle remoto com mais força quando as pilhas estão fracas? Você faz isso Você faz isso Isso me lembra... Funciona Mas a gente quer ver se... Pega no tranco E é verdade Eu concordo Acendendo... Ponto pra você A minha pessoa Aí, viu? Aí, ó Tô aceitando minhas respostas meio malucas 4x2 4x2 E aí, ponto pra mim Quase a 3 Por que você já é tão contagioso? Tem uma explicação pra isso, calma Porque... Não sei Não sei Google Tem uma explicação pra isso Não acredito que você vai ganhar nessa Não é possível Ah, gente Tem que valer minha resposta Existe uma explicação Eu não sei Tipo, eu sei que... Eu não vou falar... Inventar uma coisa Você pode inventar uma, tá tudo bem Pode inventar mais bobo O pessoal vai rir demais de mim Não Porque... Ponto pra mim? Ponto pra você, né? 4x4 Ai, que lindo Gente... Quem você tá torcendo? Escreve nos comentários Vai escrever Dani E tá tudo ótimo Porque as duas chamam Dani Então... Sempre vamos pras duas É verdade Coloca aí Dani Olha, última Se estamos limpos depois do banho Por que que a gente lava a toalha? Ah, mas... Essa é importante Eu uso Umas três, quatro vezes Aí... Chega um tempo que você coloca tanta água na toalha Que ela vai precisar se lavar, né? Porque ela absorve já o cheiro Assim... De água Que não secou Talvez não seja uma boa resposta Não, entendi Eu acho que depois de um tempo ela Precisa Ih, ela lutou pelo quinto ponto E a razão Conseguiu! Aí o pessoal falou Que essa menina é bem louca Não, muito bem Arrasou Conseguiu Quase já alcancei, Dó Quase já alcancei Quase lá Dani Numa próxima, quem sabe? Obrigada, gente Por assistir Espero que você tenha se divertido aí Até a próxima Tchau 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 Tchau